Música Programa Multimídia na telinha da sua TV Virgival É a primeira TV do Cariri e falando diretamente da FJN Faculdade de Juazeiro do Norte Onde vai acontecer os próximos 8, 9 e 10 de maio A quinta semana de enfermagem Quem vai conversar com a gente a respeito do evento é a Grace Alencar Ela que é a coordenadora do curso de enfermagem Grace, satisfação inteira no Multimídia, tudo bem? Tudo bem e o prazer é todo meu Eventos como esse a FJN sempre está preocupada em realizar Com certeza e a comemoração do dia de enfermeiro não poderia passar a limpo Então a gente está realmente promovendo a nossa quinta semana de enfermagem na faculdade O objetivo é estar favorecendo a percepção do nosso dissente Sobre as múltiplas atuações que o profissional enfermeiro pode ter no nosso mercado de trabalho Quinta semana de enfermagem Novas perspectivas de atuação da enfermagem do Senado de Saúde Brasileira Esse vai ser o tema, mas explica um pouquinho o que ele quer dizer Pronto, nós sabemos que o enfermeiro hoje Ele é reconhecido profissionalmente E é um profissional capacitado, qualificado e habilitado Para estar trabalhando em diversas áreas da saúde Muita gente se engana pensando que o enfermeiro somente pode trabalhar na assistência Mas não, o enfermeiro pode estar trabalhando em home care, que são assistências domiciliares em domicílio O enfermeiro pode estar trabalhando na assistência hospitalar, na assistência ambulatorial, na atenção básica Mas ele pode estar trabalhando na oncologia, na docência, na pesquisa, em transtornos clínicas Em pacientes com distúrbios psiquiátricos O enfermeiro, ele integra a equipe de transplante Ou seja, essas várias perspectivas de atuação do enfermeiro serão temáticas Serão trabalhadas nos nossos minicursos O nosso evento, ele é composto, como você bem colocou, são três dias O dia 8 é a abertura do evento, acontecerá à noite aqui E aí, haverá uma mesa redonda sobre questões polêmicas O provável fim do Sistema Único de Saúde Que recentemente ocasionou um boom Até sendo noticiado nas Folhas de São Paulo E a gente vai estar discutindo um pouquinho Que caso isso, sei lá, venha a acontecer Qual a interferência disso para o profissional enfermeiro E no dia 9 e no dia 10 serão os minicursos Que os alunos poderão escolher qual é o minicurso que ele quer fazer Ah, eu me interesso pela área da docência Então eu vou assistir o minicurso que vai estar trabalhando Qual seria a atuação, as diretrizes, as competências do enfermeiro na área da docência Ah, eu quero o enfermeiro na pesquisa Eu quero o enfermeiro na oncologia Na atenção terciária, na atenção primária, na atenção secundária De forma assistencial ou de forma que ele coordena os serviços Na oncologia, nos distúrbios psiquiátricos, na equipe de transplante Ou seja, inúmeros minicursos Os nossos alunos da FJN podem estar optando Podem estar escolhendo aquele que mais ele se identifica Para que ele possa realmente confirmar se é isso que ele quer para o futuro profissional dele Então a quinta semana de enfermagem da FJN Vem como modo de dar um rumo para o aluno de enfermagem Isso mesmo Vem como forma de mostrar ao aluno que existem essas várias perspectivas de atuação E despertar no aluno realmente qual a área que ele tem afinidade Muitas vezes o aluno chega ao final do curso e ainda não sabe onde é que ele quer atuar E aí com essa possibilidade da nossa semana Ele vai conhecer de forma mais aprofundada O que é que compete ao enfermeiro naquela área Que é aquela área que ele se identifica E realmente se for isso que ele quiser Ele vai realmente se apaixonar e vai se despertar para aquela ação, para aquela atuação mesmo Teremos professores também convidados de fora para estar justamente trazendo a sua experiência A sua prática, porque são pessoas que lidam constantemente com essas temáticas, com esses assuntos Dando toda a assistência necessária Dando toda a assistência necessária Lembrando que a gente também está promovendo aos alunos da FJN a apresentação de trabalhos científicos E os trabalhos científicos, eles, como tem que estar tudo a ver com a nossa semana de enfermagem Foram trabalhos científicos, recebemos muitos trabalhos E realmente grande parte dos trabalhos com foco na enfermagem Que é realmente a nossa prioridade Então, trabalhos científicos que tragam contribuições Tragam implicações para a área da enfermagem A quinta semana de enfermagem não é obrigatório para os alunos Mas eles têm que entender que é necessário Pronto, a nossa quinta semana é um evento institucional Está sendo produzido para os nossos alunos da FJN Realmente a faculdade, ela tem essa preocupação Em estar sempre acompanhando o aluno Durante todo o percurso acadêmico e futuro profissional Então é um compromisso da faculdade despertar qual seria a área de atuação Desse nosso hoje, discente e futuro enfermeiro Então é um evento institucional para os nossos alunos Não é obrigatório a participação Porém a gente incentiva que os nossos alunos realmente participem Porque é um momento importante na vida deles É um momento que vai guiá-los futuramente para uma vida profissional E é um momento de interação, de difusão de conhecimentos Obrigado, Grace, bom trabalho Eu que agradeço E convido aos nossos alunos, aos nossos professores A família FJN a estar realmente prestigiando o nosso evento Obrigada Todo mundo mais que convidado 8, 9 e 10 de maio Quinta semana de enfermagem aqui para os alunos da FJN Fique ligadinho que o programa multimídia vai estar fazendo a cobertura completa desse evento Música